Não vou mais enganar teu coração Você nunca traiu nossa paixão Mas eu traí Eu pisei na bola, eu vacilei Eu fiquei com outra, eu transei E te escondi Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como era a sua amiga? Sou apenas carne, sou humano Ela dia e noite me cantando Não resisti à sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o réu tiver a chance pra se defender Eu vou dizer que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga Mãe ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga? Sou apenas carne, sou humano Ela dia e noite me cantando Ela dia e noite me cantando Não resisti à sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o réu tiver a chance pra se defender Eu vou dizer que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga Mãe ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Cheguei atrasado pro encontro de amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro Rodei a cidade A ver se encontrava você por aí De repente entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Estou te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse infase morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava O meu desespero entre ciúme e a raiva E do palhaço que levou fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora E do palhaço que levou fora E que me alcança E que me alcança E que me alcança E que me alcança Enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse infase morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Quando você foi embora Quando você foi embora Eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixam te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Léo Magalhães Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixam te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu A faixão Porque pensou te pedir pra ficar Porque quem notou você vai lembrar Porque eu não te devo ADобрar E eu não te dou o amor que ele não te deu Que a baixa A faixa Achei seu olhar perdido No meio da multidão Entre a dor e a saudade Encontrei seu coração E falando em meu ouvido A paixão esclareceu Pode atacar sem medo Que esse amor é seu Eu te vi, minhas pernas tremeram E a boca secou Eu acho que já é amor Eu acho que já é amor Eu perdi a prova do seu beijo E você não negou Eu acho que já é amor Eu acho que já é amor Achei seu olhar perdido No meio da multidão Entre a dor e a saudade Encontrei seu coração E falando em meu ouvido A paixão esclareceu Pode atacar sem medo Eu acho que já é amor Eu te vi, minhas pernas tremeram Eu te vi, minhas pernas tremeram Você fala que está no avô E existe outra pessoa Feliz em quem cantava aparecer Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração Ainda não me esqueceu E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim E os carinhos podem até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos e o seu corpo Quer sentir Você jamais vai encontrar Alguém vai te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for Com outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teus carinhos pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos e o seu corpo Quer sentir Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém vai te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É Com outro vai ter Com outro vai até sentir prazer Com outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Léo Magalhães Léo Magalhães Se não fosse por amor Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles Na frente deles Beijos sem calor Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Vim do nosso amor Falando de um bar Bebido todas Bebido todas Pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado Manda um recado e um beijo Sei que ela não perde Manda um recado Tô liguei pra te dizer Manda um recado Tô liguei pra te dizer Manda um recado Tô liguei pra te dizer Transcrição e Legendas Pedro Estrela Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri